Novinha, com teu balançar qualquer um se instiga A vista se apaixona e brisa Tá de parabéns novinha, seu rebolado faz bem Quando te avisto aqui no baile já me sinto refém Quando você vem, joga, desce balança o poposão pra trás Quando você vem, joga, eu te avistando sempre quero mais Então vem, dança aí, rebola, contrai E o copão na mão se não tiver ela nem sai Que ela joga, joga e nunca para, que ela joga, joga e nunca trava Se um dia ela for faltar no baile pode parar, que ela faz falta Que ela joga, joga, se destaca no baile é uma novinha diplomada E de leipnotizar os quebrados Então vai e taca, vai e taca, taca Joga o poposão de trava, de trava